Hoje é dia de todos os santos, e a gente vai entender essa tradição e falar também da devoção aos diversos santos. O nosso convidado, quase que eu falei, é um santo também. Nem tanto. Nem tanto assim. É o Larges, o professor Larges é Antônio Larges, que é professor de história, historiador, entre tantas outras coisas. Tá bom, Larges, prazer em te receber aqui mais uma vez. Ô, Caparelli, prazer em todo o nosso, querido. Ô, Larges, como é que essa questão do dia de todos os santos tem relação com o dia de finados, dia de Halloween, tem relação os três dias? Meu caro Caparelli, é uma relação muito íntima, uma relação aí muito estreita entre essa tríade comemorativa. Com certeza, a data mais antiga é de todos os santos. Deve ter tido origem na Inglaterra, como forma da igreja cristã, abafar uma festa pagando celtas, que comemorava lá o início do inverno, em primeiro de novembro e tudo mais. E que depois foi universalizada pelo Papa. Então, uma festa mais localizada acabou sendo uma festa de toda a igreja. De todos os santos. De todos os santos. Nessa época da expansão do cristianismo no Império Romano, e mesmo depois da queda do Império Romano, você tem ainda uma concorrência muito forte entre a igreja cristã e as outras religiões pagãs, como se falava na época, né? De outros povos que estavam por ali, inclusive dos celtas, em todo o norte da Europa, né? Então, havia uma festividade muito forte desses povos celtas, na Inglaterra, comemorativa aí do início do inverno, né? Eles gostavam de comemorar aí com festividades, com folguedos, com brincadeiras. Que não era bem aceito pela igreja. É, não era bem aceito, era uma festa pagã. Então, geralmente, acontecia isso. A igreja criava uma outra festa, coincidindo com aquela data. O Natal também é isso, né? O Natal também, 25 de dezembro, tudo indica que era o dia da comemoração do Deus Sol, né? No Império Romano. E se localizou o nascimento de Jesus aí, exatamente, para poder abafar uma outra festa pagã. Tá, e qual é a correlação, né? É Halloween, 31, primeiro de todos os santos e finados amanhã. Olha, inclusive, o nome oficial que a igreja dá até hoje para essa comemoração do primeiro de novembro é o dia de todos os santos e mártires. Então, havia uma devoção muito forte no início do cristianismo aí, principalmente ainda no Império Romano, de se comemorar os mártires, aqueles que foram perseguidos, mortos, torturados aí por questões político-religiosas na época do Império Romano, né? Então, às vezes, eram multidões que eram sacrificados aí, por exemplo, no Coliseu. O Coliseu foi palco ali de atrocidades terríveis, né? Com esses primeiros cristãos. Então, veja, com o passar do tempo, o que ocorreu? Uma certa separação entre essas duas comemorações, né? O dia primeiro ficou mais dedicado aos santos, entendendo aí, cada igreja cristã entende um pouco diferente essa questão de quem é santo, né? A igreja luterana, por exemplo, que é uma igreja cristã, fundada por Lutero no século XVI, com a Reforma, entende que os santos são todos os batizados, né? Outras vão entender que os santos são aqueles que passaram pela vida, deram um bom exemplo, né? Uma vida dedicada à oração, ao sacrifício. Que tiveram alguma cura. Exato, fizeram milagres, né? E que, por isso, devem ser cultuados, né? Com o passar do tempo, o dia primeiro ficou reservado para os santos, enquanto que o dia dois ficou reservado para os mártires. Quem são os mártires? Os que já morreram. Então, uma comemoração específica para eles, para o dia dois, dia de finados, né? E agora você vai querer saber também a relação que tem com o dia 31, que foi ontem. Isso, com o Halloween. É, observe... Halloween nos Estados Unidos, para nós, dia das bruxas. Exatamente. Agora, veja só, o interessante aqui. Entre esses mártires, com o passar do tempo, né? Essa comemoração não ficou restrita aos mártires, aos santos mártires, mas a todos aqueles que já tinham passado por essa vida terrena, já tinham falecido, né? Entre eles, muitos que não foram direto para o céu. Como é que é? Não foram direto para o céu, foram para o purgatório. Não tem aquela... Na teologia católica, cristã, não tem aquela história do purgatório? Tem um estágio, né? Um estágio. Um estágio. O cara fica ali no purgatório, se queimando, pagando... Pagando do céu ou do inferno, né? Sim, sim. É, então é um estágio, né? Então, muitas dessas almas que foram para o purgatório pagar suas penas, né? Até ficarem limpinhas, para depois, então, ir para o céu. Observe bem que interessante, né? Havia uma crença de que essas almas podiam voltar aqui na Terra. E aparecer em forma de bruxas, de sapo. Aí vem toda uma tradição, né? Mas isso é lenda. Observe, é lenda, mas faz parte de um imaginário popular, faz parte de uma cultura, né? Que tem ligações também aí com tradições dos próprios celtas, né? O Dia das Bruxas, por exemplo, o Halloween é claramente uma comemoração, uma tradição cultural dos Estados Unidos. Sim. Que nós importamos aqui para o Brasil e hoje influencia o mundo inteiro. E o próprio nome Halloween. O que significa Halloween? Véspera do Dia dos Santos. Se você for traduzir lá, o Halloween. Ah, é? Halloween, véspera do Dia dos Santos. Todos os Santos. É. Véspera do Dia Primeiro. Então, você percebe como é que isso tudo está interligado, como é que isso tudo está bem entrelaçado, né? Não tinha essa informação. Bom, é hoje, né? É uma tradição, como você disse, né? Dos que se tornaram santos através das igrejas. Agora, é um sinal de fé, é sinal de devoção. O que explica isso, né? Como é que se explica o dia de hoje para a igreja e para os seus devotos? É, aí, talvez mais como teólogo do que como historiador, né? Isso, exatamente. Observe que você tem também uma... Essa tradição, por exemplo, do Dia de Todos os Santos, ela foi criada na Idade Média ainda, pelo Papa Bonifácio IV, né? Por volta do ano 610, mais ou menos. Então, veja que é uma tradição muito antiga da igreja, né? E, claro, você tem um dia dedicado, né? A aqueles que deram um exemplo de vida. Porque, na verdade, santo é uma questão meio polêmica entre as igrejas cristãs. Então, por exemplo, os pentecostais, neopentecostais, não admitem o culto aos santos, como faz na igreja católica, né? A própria igreja católica, por exemplo, quando vai explicar esse culto aos santos, tenta justificar isso, assim, olha, na verdade, santos são aqueles que deram exemplos. Não precisa ser o cara santificado, canonizado lá pelo Papa, né? Tem toda uma cerimônia, todo um estudo preliminar que antecede a essa canonização, né? Então, veja, aqui no Brasil, por que é tão forte o culto aos santos? Exatamente por uma tradição colonial, né? A gente faz parte de uma cultura europeia trazida aqui pelos portugueses desde a época da coronização. Tanto que você sabe que os santos mais fortes que nós temos aqui no Brasil ainda são os santos portugueses, né? São José, Santo Antônio, que inclusive é um santo português, né? São Judas não é um, né? Não, veja, mas... São Judas, a gente comemorou esses dias, é o nosso santo protetor. É, agora veja só, mesmo aqueles que não são nascidos, não que viveram em Portugal, eram santos muito fortes na cultura religiosa portuguesa, que foram trazidos para cá. Nós temos também a Nossa Senhora Aparecida, que é genuinamente brasileira, né? Um São Geraldo, por exemplo, que é italiano, que é muito forte aqui em algumas comunidades, né? Mas você percebe que aquela... São Brás. São Brás, que é o santo da garganta, da voz, né? Então você vê que tem esses santos padroeiros também, né? Mas é uma questão de fé, né? É uma questão de devoção. É uma questão de fé, uma questão de devoção, uma questão de crença religiosa, né? Muito ligada à igreja católica e não tanto a outras igrejas, né? Você tem, por exemplo, outras igrejas cristãs tradicionais, como a própria luterana, como a anglicana, que, de certa forma, tem uma referência aos santos, né? Mas essas nossas religiões pentecostais e neopentecostais muito fortes no Brasil não admitem esse culto aos santos, né? Como faz na igreja católica. E até mesmo, por exemplo, a Maria, Nossa Senhora, com as suas diversas devoções, né? Também não é admitida entre os pentecostais. A igreja evangélica, por exemplo, não comemora nem o dia de hoje, nem o dia 12 de outubro, né? Isso passa... Passa batido mesmo. Passa batido, passa ao largo essas comemorações. Porque não cultuam os santos. Exatamente. Não tem essa devoção a santos. Se nós estamos falando de santo, estamos falando de devoção, a gente precisa falar de tolerância religiosa. Não está fácil, nos dias de hoje, falar de tolerância. Quanto mais tolerância religiosa, né? É... Para muitos, uma imagem em casa é importante fazer uma prece para um santo. E é de cada um. Daí é de cada um. E nessa hora, a gente precisa, nessa hora da tolerância religiosa, Larges, a gente precisa respeitar a fé do outro, independente, né? Tem muita gente que... Não sei você se já acompanha, mas tem muita gente que não... Que vai na casa do outro e fala assim, olha, se tem algum santo, alguma imagem, né? Alguma estátua, eu não vou entrar. Cabe aí, começa aí a tolerância religiosa respeitando a individualidade, né? E a fé do outro? Você falou muito bem. Individualidade. Você tem agora, por exemplo, um conceito que está muito discutido na sociedade hoje, Caparelli, que é a identidade, né? A identidade cultural e a identidade religiosa fazem parte dessa identidade cultural. Eu costumo dizer o seguinte, olha, cada um tem a sua identidade a partir da sua ancestralidade, da sua educação que recebeu dos pais, recebeu da própria igreja, onde conviveu ali desde criança, adolescência, tudo mais. Então, cada um tem a sua identidade, né? Agora, veja, além disso, você tem o outro lado da moeda, que é a alteridade, ou seja, a relação com o outro. E para termos uma sociedade sadia, civilizada, humanista, é preciso você não só reconhecer a sua identidade, mas também reconhecer que o outro tem uma, ou pode ter uma identidade diferente da minha. E nem por isso nós vamos entrar em guerra. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Tem um fundo religioso ali muito forte, naquela guerra lá de Israel com Hamas, aquela coisa toda, né? A gente não quer isso para cá, a gente não quer importar esse verdadeiro ódio religioso que existe em vários lugares do mundo aqui para o Brasil. Mas, infelizmente, você anotou muito bem, a gente tem alguns fatos que, de repente, aparecem por aí, né? Com relação, por exemplo, a cultas imagens, como você deu o exemplo. Numa situação pior ainda do que essa, Caparelli, é, por exemplo, a intolerância que a gente encontra com os cultos religiosos de matriz africana. Os terreiros, por exemplo, de Umbanda, Candomblé, etc., que, às vezes, são atacados, são incendiados, né? Na Bahia, recentemente, você teve uma mãe de santo lá, importante, que foi assassinada, né? Então, tem esse fundo aí em relação a... A mãe Bernadette, né? Me parece o nome dela, né? Na Bahia. Na Bahia. Então, você percebe, assim, que a gente não está imune a essa questão, principalmente nos dias de hoje, com essa polarização que é mais política, mas tem um viés religioso dentro dela muito forte. Eu acho que você citou muito bem, no Brasil a gente tem várias denominações, né? Mas a gente tem que ter um entendimento, penso eu, que a gente teria que ter um entendimento de cada um, né? Nessa questão da individualidade, no respeito, assim, de tudo, para cada um de nós. Olha o que virou o Hamas, né? É. Que é, não deixa de ser político e religioso, uma guerra política e religiosa. Não deixa de ser. Isso é muito perigoso. Exatamente. Você vê essa questão aqui no Brasil, por exemplo, citando essa questão da mãe Bernadette na Bahia, você vê essa... Olha, isso... Nos dias de hoje, porque algum tempo atrás, com a entrada de algumas denominações, houve até uma rusga, uma questão política, religiosa também, televisiva, com a entrada de uma emissora de televisão que tem um cunho religioso. Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? Olha, isso sempre existiu. Isso está na subconsciente, isso está aí, mais ou menos, dentro do armário, né? Porque, na verdade, essa questão da concorrência religiosa é como se fosse um mercado religioso, uma concorrência entre empresas, vamos dizer assim. Isso vem desde a época do cristianismo, com a sua perspectiva universalista de que, olha, não só os já convertidos têm que ser mantidos dentro da igreja, mas nós temos que converter os outros. Então, essa perspectiva de querer converter os demais, que não são da sua própria fé, já cria aí um embate. Então, isso está na própria história do cristianismo. Desde os romanos já aconteceu isso. Sim, desde a época dos romanos. Houve ali uma questão religiosa também, com a morte de muitos gladiadores. A gente vê em filme, mas é real aquilo, né? Exatamente. É muito real o que aconteceu. Agora, você anota, apontou uma questão aí importante. Isso parece que aflorou mais recentemente aqui no Brasil, não é isso? Isso vem mais à tona. Por quê? Aí eu acho que... E não é só no Brasil. Isso é uma questão mais ou menos geral no mundo inteiro, né? Essa questão das polaridades culturais, né? Isso tem muito a ver, Caparelli, com a questão da globalização, né? Que muita gente imaginou que fosse apenas uma globalização econômica, depois aí da queda do Muro de Berlim, do fim do comunismo na Rússia. Então, você tem a globalização, que globaliza não só a economia, mas tenta globalizar também os valores, os princípios, as ideias, né? E você tem também a reação daqueles que não querem participar disso, né? Então, veja que é um fenômeno mais ou menos geral. Agora, aqui no Brasil, você tem uma, vamos dizer assim, um fortalecimento dessas tendências de uns seis, oito anos para cá, né? Exatamente em função dessa presença muito forte no espaço público que hoje tem os evangélicos. Um dúvida, um dúvida. Então, daí você tem a população evangélica que chega a 30, 40% da população hoje que se diz evangélico pelos censos aí do IBGE. Não tenho dúvida disso. Então, claro que isso aí cria uma polaridade entre catolicismo e outras religiões, né? Em que muitas vezes as maiores vítimas é o pessoal de origem africana, de origem africana. Ainda falando sobre isso, mas nos apegando ao dia de hoje novamente, né? O dia de todos os santos. O porquê desse apego, né? O que se explica esse apego do brasileiro especialmente com os santos, né? Seja de origem indígena, seja de origem católica, enfim, algumas outras religiões. A evangélica não, a espírita também não, mas algumas outras religiões e as pessoas se apegam aos santos, né? Não santo à estátua, mas ao santo de uma forma em geral. É. Veja que isso faz parte de uma teologia cristã e de uma teologia católica. Então, se as pessoas são educadas, são, de certa forma, formadas espiritualmente, desde criança, pela família, né? Depois, muitas vezes, a própria comunidade religiosa reforça isso. E até mesmo a escola, eu, por exemplo, quando eu fiz meu curso primário, eu tinha aula de religião católica na escola pública. Então, veja que, apesar de que hoje você tem a Constituição que ainda prevê as aulas de religião, é uma coisa que está bem sendo discutida, sendo avaliada, etc., né? Agora, por que esse apego aos santos, que você está me perguntando, né? Veja, pela própria formação do nosso povo, né? E muito também por uma questão, assim, de que o nosso povo, ele é muito... é muito marcado pela espiritualidade, né? Isso é muito herança ibérica. Portugal e Espanha, que foi nos trazida na época da colonização e enraizou por aqui. Então, você tem, por exemplo, o Santo Antônio e, junto com ele, vem uma porção de outras crenças, né? Já viu falar, por exemplo, que quando você quer uma graça, quer um benefício, quer conseguir alguma coisa, o que é que você faz com o Santo Antônio? Você amarra o Santo Antônio... Ah, você amarra, né? ...e bota no meio dos ovos. Ah, isso eu não sabia. Eu sabia quando você quer casar, né? Quando você quer casar, mergulha o santo de cabeça para baixo da água, uma coisa assim. Então, o Santo Antônio, por exemplo, ele é alvo de cada atrocidade, cara, que você nem imagina, né? São Benedito é o santo das... São Benedito é o santo muito vinculado. Ah, tem a questão do sincretismo religioso também, né? Que você tem as religiões de origem africana no período da escravidão. Elas eram muito reprimidas pelos senhores de escravos, né? E pela própria sociedade em geral. O que muitos escravos faziam? Cultuavam os seus santos de origem africana, as suas entidades religiosas, espirituais, através de santos católicos. Então, São Benedito era um santo protetor dos escravos, assim como Nossa Senhora do Rosário, assim como Santa Efigênia, etc. Papo muito legal, muito bacana. Eu gosto muito, vou plagiar Chico Anísio. Eu queria ter um filho assim. Eu queria ter um pai assim, que sabe fazer minhas perguntas aqui. Quem me dera? Lá, Jesus, obrigado. Eu que agradeço, querido. Feliz dia de todos os santos. E de finados também, né? E de finados também, exatamente, amanhã. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço.